Olá, meu amigo, minha amiga, aqui no canal Marcelo Bem Brasil. Eu estou aqui hoje, domingão, na cidade de Uruaçu, aqui mais precisamente na Vila Dourada. E eu encontrei aqui uma pessoa, uma amiga, um ícone da cidade de Uruaçu, a Valdeci Pereira Pinto, da família aqui de Uruaçu. Vai dar uma palavra aqui pra gente no canal Marcelo Bem Brasil. É a Valdeci, a popular nega. Nega, boa tarde. A palavra aqui pro pessoal do canal Marcelo Bem Brasil. Boa tarde, do canal Marcelo Bem Brasil. Parabéns, Marcelo, pelo seu trabalho, pelo seu conhecimento da cidade de Uruaçu, pela comunicação, né, pela comunicação. E você é um talento muito, um bom talento, né. E quero dizer pra você, boa sorte e parabéns mais uma vez. Nosso conhecimento é de muitos anos. Gosto muito da sua pessoa, do seu trabalho. Magnífico, parabéns mais uma vez. É isso aí. Muito obrigado, a nega popular aqui na cidade de Uruaçu. É um ícone, né, aqui da cidade de Uruaçu. Obrigado pelo seu apoio, obrigado pela sua amizade. Amizade há muitos anos.